A M, a emissora da fraternidade 14 horas e um minuto A arte espírita está no ar Marcelo Gonzales e equipe trazem para você O teatro, a música, o cinema, as artes com o espiritismo Começa agora na Rádio Rio de Janeiro Falando de Arte Boa tarde amigos, está entrando no ar na sua Rádio Rio de Janeiro Mais um programa totalmente dedicado à divulgação da doutrina espírita através da arte Eu sou Marcelo Gonzales E eu sou Marcelo Gonzales Feira Esse é o programa Falando de Arte Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro Com Marcelo Gonzales e equipe O programa Falando de Arte Boa tarde amigos, esse programa tem me dado assim excelentes oportunidades Estar junto com pessoas integradas ao movimento espírita como um todo Entre atores de teatro, cantores, cantoras, poetas E muitos, muitos colaboradores que incentivam a utilização da arte Como ferramenta de divulgação da doutrina espírita Eu não preciso dizer que eu estou, pode ver o meu rostinho feliz, meu sorriso de orelha a orelha Super feliz de estar recebendo o programa de hoje Uma trabalhadora muito querida por todos Seja super bem-vinda, Cristiane Drux Oi Marcelo, Marcelo, Marcelinho, se a gente pode falar assim Sim, pode É um prazer, o prazer é meu, viu Marcelo, de estar aqui com vocês Falando desse tema muito caro ao nosso coração Que é a arte e acima de tudo a arte espírita Com certeza Que é a sublimação da arte Então a gente realmente está empreendendo muitos esforços Para que a gente possa colaborar para o agigantamento Dessa possibilidade, dessa ferramenta Maravilha, maravilha E daqui a pouco a gente vai falar tudo sobre ela Que é muito bom a gente estar recebendo ela aqui Ela também está aí inaugurando um programa aqui na Rádio Rio de Janeiro Não vou falar agora daqui a pouquinho Porque é importante a gente falar Que aqui no programa Falando de Arte na Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade Esse programa totalmente interativo Precisamos da colaboração e da participação dos ouvintes Teremos três brindes maravilhosos hoje Um livro de Guilherme Luiz, Kardec e os Espíritos em quadrinhos O tomo 1, o livro dos Espíritos da editora La Chatre Temos também o livro de Viviane Santana e Carlos Assis Aqueles que moram em mim De um grande parceiro, a Novo Ser Editora E o CD do Thiago Brito Um querido bombardeio de pétalas Músicas para o Espírito Thiago Brito que em breve vai estar aqui conosco Para falar de um evento que a Rádio Rio de Janeiro está organizando Então liguem para 3386 1400 Mandem um WhatsApp para 2198 486 7633 Escrevam seu nome, o telefone de vocês Mandem perguntas para a Cristiane Drux Perguntem sobre o que vocês quiserem Que ela é pós-graduada em tudo Brincadeira, peguem leve Mas mandem perguntas também Assim que vocês souberem Qual o cargo, um dos cargos Uma das funções que a Cristiane tem No movimento espírita E não desanimem E acreditem que a participação de vocês É muito importante E vamos sem delongas começar o nosso quadro De entrevistas de hoje Entrevistando Cristiane Drux Você é frequentadora Do Centro Espírita Irmão Esperança Desde o berço Eu queria saber qual a importância Dessa sua base espírita Ela ter vindo diretamente Da sua família Pois é, Marcelo A gente teve essa oportunidade Essa aventura De poder travar contato Com a doutrina espírita Desde criança Sim Na verdade a nossa A casa que a gente frequenta O Irmão Esperança É uma casa bem pequenininha Lá no Santo Cristo E eu tive a oportunidade De conhecer os gestores da casa E os colaboradores da casa Não há tanto tempo assim Mas hoje em dia É a casa A qual eu estou Filiada de coração Sim E é muito importante Eu acho que para mim Hoje em dia Ter esse meu histórico De contato com a doutrina espírita Desde o berço Porque eu acho que isso nos traz Acima de tudo O suporte necessário Para a gente Hoje em dia Conseguir desenvolver As atividades que sonham A frente ao movimento espírita Sim É como a gente se vê Exato Trabalhando Quando a gente percebe Eu acho que a gente já está Totalmente integrado É, na verdade Assim, o que me ocorre agora Marcelo E eu estou realmente pensando Isso agora O fato da gente estar Contribuindo um pouquinho Minimamente Com o próprio movimento E com as ações necessárias Para a divulgação doutrinária É para mim Quase que um processo De agradecimento A tudo que eu pude Aurir Desde o meu berço Sim, desde essa oportunidade De ser tão pequena Exato Desde pequena Não pequena Desde há tanto tempo Você já Entrar a encarnação Já aurindo Das boas vibrações É o seu agradecimento Exatamente Esse viés consolador Que a doutrina espírita Nos entrega Essa competência Que a doutrina espírita Tem de explicar As coisas Sim E com isso O nosso julgo Se torna mais Leve Então a possibilidade Do trabalho Hoje em dia É para mim Um prêmio Sim, sim E é por isso Minha gente Por essa Mansuetude na falha Essa dedicação Que ela percebeu Que a espiritualidade amiga Colocou Na encarnação dela Para que ela pudesse Vim trabalhando bastante Que hoje A Cristiane Drux É diretora De comunicação social Espírita do CERJ Que é o conselho Espírita Do estado Do Rio de Janeiro Nada mais do que isso Ela também trabalha No 32º Seu Qual região Que é o 32º Seu? O 32º Abranja Quer dizer A nossa casa espírita Ela fica localizada Ali no Santo Cristo Sim Mas o 32º Ele está afeto Ao reunir o 8º Sim Que também engloba A área da Tijuca Vila Isabel Maravilha Maravilha Toda aquela parte ali Rio Comprido Para o vinte poder se situar E além disso Ela simplesmente assumiu O programa aqui na Rádio Rio de Janeiro Educar para Crescer Que vai ao ar Toda terça-feira À uma da tarde Falei o horário certo? É isso aí Uma da tarde Maravilha Eu queria saber o seguinte Conta para os nossos ouvintes O que você faz Tanto na diretoria De comunicação social e espírita Quanto no 32º Seu? É Eu Agora enquanto diretora Da área de comunicação Por questões estatutárias Eu fui obrigada A me distanciar um pouco Das atividades do 32º Entendendo que A diretoria Frente à comunicação É um cargo executivo Que não me permite estar Fazer tantas coisas também É Fazer tantas coisas E assim Até estatutariamente Eu preciso Precisei me liberar Das reuniões Do 32º E tudo isso Mas Frente à diretoria Da área de comunicação A gente está Eu falo a gente Porque realmente É um trabalho De ação coletiva Sim Eu nunca Nunca consegui trabalhar sozinha Eu acho que A verdadeira liderança Ela não pode prescindir Do trabalho em grupo Sim De ação em equipe E aí eu tenho simplesmente A melhor das equipes Ai que maravilha Eu sou muito grata Por esses companheiros Que acreditaram no trabalho E que reforçam As nossas expectativas De conseguir realizar Algo de positivo E eles são Extremamente Importantes Para o trabalho Que está sendo realizado Marcelo E a gente está trazendo aí E a gente vai ter oportunidade Eu acho que falar mais Um pouquinho para frente De uma nova proposta De comunicação Que é a comunicação Para a nova era Ótimo Ótimo Eu ia te perguntar Disso exatamente agora Eu queria saber Como que é essa proposta Essa abrangência Como é que o movimento espírita Está percebendo O CERJ Pendendo para essa questão Mesmo de comunicação Para a nova era Eu acho que Se eu conseguisse Resumir em uma frase Eu diria que A comunicação para a nova era Ela vem aí Quebrando vários paradigmas E com a proposta De uma nova criação De cultura Para os nossos ouvintes E aqueles que nos assistem Pelas mídias digitais Até hoje A comunicação Ela foi entendida De uma forma mais rasteira Como uma ferramenta De transmissão Sim E o que a gente está tentando Trazer E uma ruptura Exatamente desse pensamento É que a comunicação Ela vai muito mais além Da capacidade Que ela tem de transmitir Sim, não é só isso Não é só isso É muito mais do que isso E a gente tem aí Criando até Um gancho Com a proposta De realce Que o programa se propõe O seu programa se propõe Sim É dizer que A arte espírita Ela está dentro Da estrutura organizacional Do CERJ Sim Sob o guarda-chuva Da comunicação Maravilha Então a comunicação Marcelo Essa comunicação Para a nova era Ela vai estar Altamente vinculada A uma função Evangelizadora Sim É um tripé Como a própria doutrina Traz um tripé A comunicação para a nova era Também traz um tripé A função midiática A função integradora E acima de tudo A função evangelizadora Da evangelização Da transformação Da mensagem Quer dizer A possibilidade De se usar Artifícios E técnicas Sim Para que essa mensagem Consoladora Da doutrina espírita Possa Transformar O homem Sim Como é que a gente faz isso Existem recursos Existem técnicas E aí a gente está Com muito afinco Trabalhando em relação a isso Maravilha A gente vai ouvir Uma musiquinha agora Musiquinha não Um musicão De a Natasha Mequena Agora Que é um espetáculo E na volta A gente vai ouvir A Bárbara Brito E depois Vamos falar tudo Sobre o 5º Congresso Espírita 2018 Que a Cristiane Drux É uma das organizadoras Vamos de música Meu amor Meu amor Mais fácil É que o sol Se apague Que do céu Desça Uma astronave E de dentro Dela Uma criança Faça que a guerra Cabe Mais fácil Dar a volta Ao mundo Em menos De oitenta Segundos Do que esquecer Que há nem um dia O que somos nós Esquecer de nós É mais fácil Ressecar o mar É mais fácil O universo desmanchar É mais fácil Ressecar o mar É mais fácil Que um dia Que um dia nem Esquecer de nós Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Mais fácil é que o sol Se apague Se apague As que o mundo Do que esquecer Que um dia Que há nem um dia O que somos nós Do que somos nós É mais fácil Ressecar o mar É mais fácil O universo desmanchar É mais fácil Explodir meus sonhos Do que esquecer Que um dia nem Esquecer de nós Meu amor É isso aí, minha gente Vamos direto agora Para o quadro Fazendo Arte Que depois Eu não vou deixar De aproveitar A presença de Cristiane Drux Aqui na loja Vamos lá Bárbara Brito Fazendo Arte No quadro Fazendo Arte A gente traz Para vocês A galera Que está fazendo Barulho E agitando O movimento espírita Então Se você conhece Alguém Que tem essa Veia artística E que está Mais que na hora De bombar Com poesia Música Dança Teatro E tudo mais Manda um recado Aqui para a gente Que nós vamos divulgar Anota o nosso e-mail Falando de arte Arroba RadioRioDeJaneiro Ponto AM Ponto BR E hoje O Fazendo Arte Tem o prazer De divulgar A Rádio Rio de Janeiro Isso mesmo Nossa querida rádio Vai chegar estourando No dia 9 de setembro Com o evento A Música Espírita Está no ar A partir das 14 horas O evento Vai acontecer No Grupo Espírita Regeneração Que fica na rua São Francisco Xavier 609 No Maracanã Com uma colaboração De 30 reais Você pode participar Deste evento E contribuir Com todas as atividades Da rádio Essas e outras informações Você pode conferir No nosso site RadioRioDeJaneiro Ponto AM Ponto BR O evento Vai contar Com a participação De Tiago Brito Marcelo Daimon A Natasha Mequena E Marcelo Gonzalez Isso mesmo Aquele apresentador Do Falando de Arte Sabe? Pois é Mas vai tirando Essa cara de surpresa Ele não vai cantar Até pode Mas inicialmente Ele vai só apresentar O evento Pessoal Esse foi o quadro Fazendo Arte E eu Sou Bárbara Brito Um beijão E até semana que vem É isso aí minha gente Segredo já foi contado Já estava guardado Sete chaves Eu vou ter a oportunidade E a honra De estar apresentando A música espírita Está no ar O evento beneficente Da Rádio Rio de Janeiro Com uma singela Colaboração De 30 reais Vocês vão poder assistir Não o Marcelo Gonzalez Mas a Natasha Mequena Que cantou Essa belíssima canção Marcelo Daimon E Tiago Brito Como no programa de hoje O escopo está Para duas canções O que eu fiz Na segunda parte Do nosso programa A gente vai tocar Uma música Que Marcelo Daimon Canta junto Com Tiago Brito Que é o jeito Que a gente teve aqui De encaixar todo mundo 9 de setembro Às 2 da tarde No grupo Espírita Regeneração E uma galera Que também está fazendo Muita arte É a galera da Unificarte A Mostra de Arte Da Unificação Espírita Em Nova Iguaçu Dia 23 de setembro Então eu quero entrar Em contato com alguém Lá da Unificarte Para a gente trazer Aqui para o programa Falando de Arte Para a gente poder Divulgar bem Nós teremos Tim Vanessa A Cor de Luz Olha ela aí de novo A Natasha Mequena E Maurício Keller Nosso querido amigo Do GAN Então minha gente Está divulgado aí A galera que está Fazendo bastante arte E agora voltando Voltando para a entrevista Com a Cristiane Drux Ela diretora da área De comunicação social espírita Do CERJ Estamos aí na reta final Da organização Do 5º Congresso Espírita Do Estado do Rio de Janeiro E é o nosso A nossa conversa aí Que a gente vai Fora mandar os abraços Para a galera do Facebook Aqui que a gente vai Até o final Desse primeiro quadro aí Como que estão Os preparativos finais Cristiane Pois é A gente está Esse ano Nessa 5ª edição Do Congresso Marcelo Assim meio que Dando um salto Um salto quântico Porque o evento Ele sempre foi realizado No Monte Líbano Pelo menos Nas duas últimas edições E esse ano A gente parte Com uma proposta Mais arrojada De estarmos No centro De convenções Sul América No centro da cidade Ali num local Um espaço pequenininho Que cabe umas 3 mil pessoas E a nossa expectativa É de realmente termos 3 mil pessoas Lá conosco Nesse evento De consagração Da divulgação Da doutrina espírita Aqui no nosso estado Vamos trazer como temática Os 150 anos da Gênese Iluminando-a em novos tempos E confirmada Presenças De expositores ilustres Haroldo Dutra Alberto Almeida Rossandro Klinger O nosso querido André Trigueiro Aqui do Rio de Janeiro Sandra Borba César Saíd Que também é do Rio E vários outros Expositores A parte De dinâmica De exposições E estudos Ela foi pensada De uma forma Não muito Tradicional A gente vai ter Os espaços De exposição As palestras E em paralelo Vão estar ocorrendo Também dentro da programação Oficinas De diálogo Rodas De conversa Então isso vai Dar assim Mais mobilidade Para que as pessoas Também possam Participar E aproveitar o conteúdo De uma maneira Bem dinâmica É não só De uma forma passiva Daquele que ouve Mas daquele que tem Espaço Para se colocar Também Eu achei essa proposta Muito interessante Dessa edição Do congresso São três dias 12, 13 e 14 de outubro Exatamente No centro de convenções Sulamérica As inscrições Continuam Abertas Eu ia te perguntar Se ainda tem espaço Ainda dá Para se inscrever Aquele que não se inscreveu ainda Tem o terceiro lote De ingressos ainda Isso A gente já está aí Chegando Batendo a meta De mais de duas mil Pessoas confirmadas Sim Mas a gente tem espaço As inscrições Poderão ser feitas Lá na hora também Mas o que não é o ideal Porque pelo andar Da carruagem Entre aspas A gente espera que Nossa tentativa É esgotar Exatamente Nos próximos dias A gente tenha Já esses ingressos Todos esgotados Então é rápido É fácil Entra no site Do Serg www.serg.org.br Lá logo na página Inicial do site Você vai ver Todo o caminho Para a inscrição Maravilha Maravilha Vamos aproveitar Aqui ó A galera Mandando beijos E abraços Ana Lúcia Fernandes Dizendo que o programa Como sempre Está maravilhoso Claro com o Cristiane Drux Mas a diretora Não tem como ser Qualquer programa A Tininha Rosa Elogiando a música A Erika Duque Boa tarde O programa como sempre Maravilhoso Mais gente Elogiando a música A Andréia Veiga Está falando que o programa Está maravilhoso Vou repetir Com a Cristiane Aqui fica fácil Tininha está adorando O programa Marcia Cristina Braga Dizendo que ama Escutar a rádio Que esclarece muito É um dos papéis Nosso papel de comunicadora Eu acho que é esse Exatamente E você agora Despertar sentimentos E trazer esclarecimento Junto E você também Comunicadora Exato Sempre aí Na atividade Alguma novidade Alguma cartinha Na manga escondida Para falar do congresso Olha, a gente está Caprichando também Viu Marcelo Na parte artística Sim Porque a gente acredita Na arte Olha que maravilha Então agora No programa Falou de arte Vamos saber o que vai rolar De parte artística No congresso Confirmadas A Natasha Mequina Maravilha Sempre trabalhando O excelente trabalho Desenvolvido pela Oficina de Arte Espírita Sim Que recentemente Fez o belíssimo Espetáculo Do Céu Inferno Inspirado na obra O Céu Inferno Convidados Para fazer Participações artísticas Ao longo da programação Maravilha Muito bom A gente está Esperando uma resposta Positiva do Alan Filho Sim Então no ar Vamos mandar um recado Para ele É, a gente está constrangendo Ele a aceitar Vamos agora Alan Filho Hashtag Alan Filho aceita Exato Porque ele estava Com uma pendência De agenda Sim, a agenda dele É complicadíssima É, bem complicada Mas a gente tem certeza Que Alan Fará essa inclinação A gente consegue encaixar ele No horário que ele puder Sim Exatamente Com respeito a todos Óbvio Mas Mas o Alan A gente está assim Vislumbrando a possibilidade Da participação dele Maravilha Enfim A Camerata Espírita Que são os queridos Queridos A sonoridade deles Exato O clássico que eles trazem É ótimo A proposta inovadora Da própria Camerata Eu vou fazer o convite no ar também Alguém do Camerata Gente Vou pegar o contato Com a Cristiane aqui Para a gente trazer para cá Eu tenho que entrevistá-los É muito bom O trabalho é pioneiro E é isso Marcelo Quer dizer Na verdade A gente está esperando Esses artistas Para engrandecerem O nosso congresso Maravilha Minha gente Não deixe de entrar em contato Com o programa Falando de Arte No 3386 1400 Ou no whatsapp 21-984-867-633 Para concorrer A um dos três brindes Maravilhosos O livro Aqueles que moram em mim Gentilmente cedido Pela Novo Ser Editora De Viviane Santana E Carlos Assis O CD De Tiago Brito Bombardeio de Pétalas Ou o livro De Guilherme Luiz Um grande amigo Que já esteve aqui No programa Falando de Arte O livro Kardec E os Espíritos Em quadrinhos Gente Entrem em contato E não deixe de compartilhar Esse programa Para que mais pessoas Tenham acesso A essa pessoa querida Que está aqui A esse conteúdo maravilhoso Daqui a pouco a gente volta O programa Falando de Arte Você está acompanhando Pela Rádio Rio de Janeiro Com Marcelo Gonzalez E equipe O programa Falando de Arte Pela Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Programa Conversando com Premadeve Um mergulho profundo Um mergulho profundo No autoconhecimento Valores humanos Arte Espiritualidade E na cultura Da ação amorosa Aos sábados De 10 Às 10h55 Na Rádio Rio de Janeiro A emissora Que toda a família Pode ouvir Com muita alegria No ar Dia 4 de agosto Ao vivo Com todos vocês Realização Circuito da Palavra Até lá Eu não vou faltar Eu não vou faltar Eu não vou faltar Receber o certificado De conclusão Do ensino fundamental Ou do ensino médio É um passo importante Na nossa vida Por isso Eu não vou faltar A prova do Enseja Se você se inscreveu Não falte também A prova será Dia 5 de agosto Para saber o local Da sua prova Acesse Emsejanacional.inep.gov.br Atenção Você que deseja Anunciar a sua empresa Serviços Produtos Ou eventos Na emissora Da fraternidade Ligue agora Para 3386 1404 Rádio Rio de Janeiro AM 1400 Aqui você será ouvido Anuncie agora E aproveite os descontos Entre em contato Pelo telefone 21 3386 1404 Ou pelo e-mail marketing Arroba Radio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Estamos esperando por vocês Onde está meu título? Todo ano de eleição Rola a mesma pergunta Mas em 2018 Seu título está na mão É só usar o app E-Título Simples e rápido Você pega o seu celular Ou tablet E baixa o aplicativo Disponível na App Store E Google Play Depois É só acessar E inserir os seus dados Pronto A via digital Do seu título de eleitor Está aqui Se você já tiver feito Cadastro Biométrico Seu título digital Virá com foto E você nem precisa Levar outro documento No dia da eleição Muito mais prático Mas se você ainda Não fez a biometria Seu e-título Precisa ser usado Junto com o documento Oficial com foto Não falei? Seu título está na mão É a justiça eleitoral Inovando e modernizando Como sempre Já está nas bancas O jornal Correio Espírita Leia na edição de julho Reencarnação Enigmas e dilemas As duas estradas Cristo oferece a escolha Do caminho a seguir Saiba mais Sobre o que sentem Os espíritos Além da morte E as limitações Ao acervo do espírito Esta e outras notícias Você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 De segunda a sexta Ou pelo site CorreioEspírita.org.br Atenção ouvinte Você que curte A Natasha Mequina Marcelo Daimon E Tiago Brito Não pode perder o show A música espírita está no ar Um evento em benefício Da programação espírita Da nossa rádio O show será no dia 9 de setembro Domingo às 14 horas No Grupo Espírita Regeneração O endereço é Rua São Francisco Xavier 609 no Maracanã Mas seja rápido Os lugares são limitados A contribuição individual Será de 30 reais Mais informações no site RadioRioDeJaneiro.am.br Ou no telefone 21-3386-1400 Opção 1 Nos vemos lá CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 14 horas e 30 minutos Você está acompanhando Pela Rádio Rio de Janeiro Com Marcelo Gonzales E equipe O programa Falando de Arte Estamos de volta Com o programa Falando de Arte Ainda dá tempo De concorrer aos brindes De hoje Brindes super especiais Ligue agora para 3386-1400 Ou envie um recado Para 21-98486-7633 Um livro de Guilherme Luiz Kardec e os Espíritos Em quadrinhos Uma adaptação Da obra de Kardec Em quadrinhos Aqueles que moram em mim Da novo ser editora Do meu amigo Carlos Assis E Viviane Santana E o CD De Tiago Brito Bombardeios De Pétalas Vamos aproveitar Para divulgar O quanto antes Com os amigos O programa Falando de Arte Divulgando ele Através do Facebook Para que mais pessoas Tenham acesso A ele Hoje Se for segunda-feira Estamos aqui ao vivo Ou estamos sempre Com uma reprise Aos sábados Às 3 da tarde Então quem quiser E estiver achando Interessante O nosso bate-papo Com a Cristiane Drux Diretora de Comunicação Social Do CERJ É só compartilhar Sua página No Facebook Para que a gente Possa estar aí Se mostrando Para que a gente Possa estar sempre Levando o conteúdo Doutrinário Para todas as casas Lembrando sempre De agradecer Ao Clube da Fraternidade Que sem o Clube da Fraternidade Esse programa Muitos outros programas E a Rádio Rio de Janeiro Não existiria Então Colaborem com o Clube de Arte Acessem Rádio Rio de Janeiro .am .br Procurem lá O link próprio Do Clube da Fraternidade E façam a sua inscrição A vontade A vontade A vontade da nossa equipe É que ela seja Enxergada Acima de tudo Com um extremo respeito Sim Dada a sua importância Então a gente entende Essa função Enquanto federativa De promover Essa integração Entre as lideranças Artísticas E o próprio movimento Inato Do ser humano De fazer arte Então a gente Está nesse esforço De conseguir Realmente Congregar As iniciativas E as lideranças Artísticas Do Estado Rio de Janeiro Para que juntos Estejamos fortalecidos Todo mundo se aproximando Todo mundo se aglutinando Para que a gente possa Ter força Ter força Porque eu acho Que isso é o verdadeiro Inclusive o espírito Da própria unificação Sim O movimento espírita Organizado Ele passou Por esse processo De congregação De esforços E eu acho Que a arte espírita Por ela ser Tão importante Ela vai se tornar Mais fortalecida Se houver Por parte Da federativa Essa iniciativa De congraçamento E de congregação De esforços Sim Eu me lembro Que quando eu te conheci Foi lá no CERJ Nós tivemos Apresentações maravilhosas A própria Camerata Espírita Eu conheci lá também Nesse encontro Sobre Um debate Sobre a arte A nível de Planejamento futuro Nós temos Na CFN A confederação Também Que apoia Com alguns artigos Com algumas Normativas Sim E é importante Assim a gente Perceber Realmente o olhar Ele está mais Do que na hora De ser outro A gente perceber Que não é só Musiquinha Como eu brinquei Vamos ouvir agora A musiquinha de a Natasha Não é só musiquinha Não é só teatrinho Acabou isso Acabou isso E na verdade Marcelo Quando a gente pensa Na função evangelizadora Da comunicação Sim A arte Ela nada mais é Do que uma grande Ferramenta Dessa função evangelizadora Sim Porque você E a gente acredita nisso Isso é que traz A mudança De paradigma E a ruptura Digamos assim Do paradigma E a mudança De entendimento Que a comunicação Ela não precisa Ela precisa Não só informar Sim Como formar Formar Significa Despertar sentimentos Sim E qual a melhor Ferramenta Se não a música Para despertar Esses sentimentos Também É um grande Recurso Sim Então a música A boa arte A arte espírita Ela tem Esse papel Fundamental Nesse processo De despertamento Do homem É a sensibilidade A gente é sensibilizado Pela arte Isso nos toca Nos arrepia E faz com que A gente comece A ser até mais Reflexivo Para entender É Eu costumo falar Do que da doutrina Exato Eu costumo falar O seguinte Quer dizer Na verdade A gente quando Ouve uma mensagem Essa mensagem Ela pode estacionar No nível Intelectivo Sim Pode ficar estacionado A gente compreendeu A mensagem Mas o que a gente quer É que haja Uma introjeção Dessa mensagem Transformação Que essa mensagem Saia do cérebro E que penetre O nosso coração E isso a gente faz Através da Motivação De sentimentos Com certeza Por isso tem tanto Evento de arte Por aí Vamos agora Com o quadro Divulgando Divulgar alguns eventos Para voltar Com a Cristiane Drux Aqui na bancada Divulgando E eu lembro Eu e Marcelinho Quando o programa Falando de arte Começou A gente mandava Recado de whatsapp Para todo mundo Manda cartazinho Para a gente Agora eu tenho Que falar correndo Porque as vezes Não dá tempo Como eu brinco Celso Brego Grande amigo meu Lá de São Gonçalo Aleluia por isso Né meu amigo Lançamento do CD Do Samaritanos Já vi que o Gregory Está no ar Assistindo a gente Aqui pelo Facebook Também um abraço Gregory Lançamento do CD Do Samaritanos Dia 1º de setembro E vou dar uma surpresa Para vocês Notícia de primeira mão Acabamos de fechar Um contratinho Né O grupo Samaritanos Em peso Vai vir aqui na bancada Da Rádio Rio de Janeiro Se não me engano No dia 27 Que é a segunda-feira De véspera Do lançamento do CD Tá Eles vão lançar o CD No dia 1º de setembro Às 7h30 Na Arena Carioca Jovelina Pérola Negra Na Praça Aênio Sem Número Na Pavuna Com Entrada Franca Muito difícil Você ver um lançamento De CD Com Entrada Franca Então não vou falar muito Que a gente vai fazer Uma entrevista só sobre isso Semana que vem Eu dou uma dica de novo Dia 4º de agosto Festa Caipira 2018 Lá do grupo Espírita Caravana do Amor Irmã Amália São os queridos amigos O Leandro E mais alguns grandes amigos Leandro Mônaco Lá do Centro Espírita Caravana do Amor Que fica no Barreto Em Niterói A Festa Caipira Vai ser no dia 4º de agosto De 1h da tarde Minha Gente Em Marechal Hermes No Teatro Armando Gonzaga Quem diria que nós teríamos Tantos movimentos Fomentando a arte Em tantos teatros Rodando o estado do Rio de Janeiro Que saiu o Brasil Fazendo a divulgação da doutrina Hashtag De São Gonçalves Que foi um espetáculo Em que eu tive a oportunidade De estar com os dois Esse Hashtag Arte Jovem Será no dia 19 de agosto Das 4h da tarde Às 8h da noite E minha gente Daqui a pouquinho A gente vai falar bastante Em outro programa Do Feste Jovem O Festival da Canção Jovem Espírita E eu não posso deixar De aproveitar Alguns eventos Para divulgar para a gente Cristiane Drux Participa aí do quadro Com a gente Pois é A gente quer Convidar a todos Para participarem Das oficinas de comunicação Acontecem no SER É uma novidade De quando em quando? Pois é A gente vai ter agora Em agosto Confiram lá no site Mas se eu não me engano Vai ser o primeiro Final de semana de agosto Café com arte Ah você está fazendo aqui Maravilha Café com comunicação Vamos ver aqui Quando será Oficina de comunicação Formação Café com comunicação A gente vai estar junto Com o pessoal do Reunir 3 Sim No dia 26 E aqui a agenda federativa Não traz essa novidade Mas vai ser no primeiro Final de semana De agosto A gente vai ter Mais uma oficina De capacitação De formação Do trabalhador espírita Lá no SERG E aí é uma novidade Viu Marcelo Porque a gente Contemplando essa função Mediática Das três funções básicas Da comunicação A gente percebeu A necessidade De formarmos Trabalhadores Tecnicamente capacitados Para exercer em funções Na área Na área de comunicação Na área de comunicação Que maravilha Então na verdade assim São oficinas explicativas Do como fazer Sim Como é que a gente Filma uma palestra Na nossa casa espírita Com o celular E transmite Para poder passar Do jeito correto Exatamente Maravilha Então é como fazer E tem dado muito certo Então fica aqui Muito para dirigentes Para dirigentes O sorriso A gente realmente Ter esse dom Não sei se você Pensa assim Mas eu penso Se tem o dom Da fala Por que não aproveitar A gente pode ser Muito cobrado Por isso Isso Verdade Então qual o contato Que a gente tem Para te chamar Te convidar Existe um e-mail oficial Da comunicação Que é Comunica Arroba Serg .org .br O nosso Serg É com C C de Conselho Espírita do Estado Do Rio de Janeiro Então repetindo Comunica Arroba Serg .org .br E pelo WhatsApp Eu respondo muito Estou dando aí O meu telefone Pessoal Então qual é O telefone Da Cristiane Drutz Vamos lá É 21 Não é toda hora Que a gente anota O telefone De uma das diretoras De Serg Não hein gente Até eu vou anotar aqui Vamos lá 21 2199 2 2 263 263 4341 4341 Vou repetir Que eu decoro rápido 21 99263 4341 Quem está me assistindo Ao vivo vai ver Que eu anotei Que eu não anoto nada Minha memória Não é tão boa O WhatsApp é tranquilo Para mim Eu respondo Dentro do possível Você vai responder Sim E o ideal É que façamos Essas reuniões E essas palestras Esses momentos expositivos Reunindo Reunindo O seu reúne As casas espíritas O reunir Reúne As lideranças do seu E aí a gente vai Podendo aí Contemplar todo mundo Maravilha O Rafael Vale Está mandando Desejando aí Um ótimo programa Para todos nós A gente está chique Para caramba O Cristiano Engelberto Silva Um grande abraço A todos Do meio do mar Deve estar trabalhando Deve trabalhar De alguma forma Em plataforma Mas está ouvindo O programa Falando de Ar Está ouvindo a rádio Rio de Janeiro O que para a gente É bem legal O Ricardo Antônio Baltazar Ele complementou A minha mensagem Complementando a mensagem anterior Precisamos manter A rádio Rio de Janeiro No ar Ela é fundamental No nosso dia a dia Vamos contribuir Telefone do Clube da Fraternidade 3386-1422 Gente, entrem em contato Com a gente Para participar Um desses sorteios Que a gente vai fazer São três brindes Kardec e os Espíritos De Guilhermo Luiz Aqueles que moram em mim Da Novo Ser Editora E Bombardeio de Pétalas De Tiago Brito A gente vai ouvir uma música Mas vai voltar correndo Para aproveitar um pouquinho mais De Cristiano e Drux Somos companheiros Amigos e irmãos Que vivem alegres Pensando no bem A nossa alegria É de bons cristãos Não ofende a Jesus Nem fere a ninguém A nossa alegria A nossa alegria É o bem do Evangelho É o bem do Evangelho Vibra e contagia Vibra e contagia Da criança ao velho Da criança ao velho Mesmo entre perigos Mesmo entre perigos Daremos as mãos Daremos as mãos Como bons amigos Como bons amigos Como bons Cristãos Sempre ombro a ombro Sempre lado a lado Vamos trabalhar Vamos trabalhar Com muita alegria Pelo espiritismo Mais cristianizado Pela implantação Da paz e harmonia A nossa alegria É o bem do Evangelho É o bem do Evangelho Vibra e contagia Vibra e contagia Da criança ao velho Da criança ao velho Mesmo entre perigos Mesmo entre perigos Mesmo entre perigos Daremos as mãos Daremos as mãos Daremos as mãos Como bons amigos Como bons amigos Como bons Cristãos A nossa alegria A nossa alegria É o bem do Evangelho É o bem do Evangelho Vibra e contagia É o bem do Evangelho Da criança ao velho Da criança ao velho Mesmo entre perigos Mesmo entre perigos Mesmo entre perigos Daremos as mãos Daremos as mãos Daremos as mãos Como bons amigos Como bons Cristãos 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 Oh yeah Quem gostou dessa canção E também gostou da música De a Natasha Mequena Faz igual o Claudinho Da técnica fez Levanta a mão E vamos aproveitar Música Espírita está no ar Show beneficente Da Rádio Rio de Janeiro Dia 9 de setembro Entrem no site Rádio Rio de Janeiro .am.br Que vocês vão descobrir Os locais Para vocês adquirirem Fazerem a colaboração E adquirir a permissão Para participar Desse encontro musical Tão maravilhoso Que a Rádio Rio de Janeiro Estará lá Eu terei a honra De estar lá no palco Também Para estar apresentando Esses convidados Maravilhosos Voltando com Cristiane Drux Queria Que você me contasse Assim Um tema Falar devagarzinho O pessoal entender A transversalidade Da comunicação Social e Espírita Pois é O tema A palavra é difícil Mas a execução é fácil Sim, mas a execução é tranquila Na verdade Marcelo Essa 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 nomeação Digamos assim Ela traz Um conceito Já discutido No Conselho Federativo Nacional Sim A FEB Ela elenca Várias diretrizes No plano de trabalho Agora sendo 2018 2022 Né Uma projeção aí De ações estratégicas É Tendo aí Um plano de trabalho A ser executado Sim E dentro do plano de trabalho A diretriz 3 Do plano de trabalho Vai trazer A transversalidade Da comunicação O que que é isso? Uma pergunta Para provocar reflexão Sim Na nossa casa espírita Se alguém chega E fala assim Eu quero Visitar O departamento De comunicação Sim Para onde a gente manda essa pessoa? A gente não tem na rádio Aquele barulhinho do grilo, né? Cri, cri, cri Não tem, né? Não existe Sim, sim Porque a comunicação Ela é uma Uma ação inata do ser humano Nós nos comunicamos o tempo todo Sim Então a comunicação social espírita Ela tanto precisa se preocupar com a nossa relação de divulgação doutrinária Também tem que se preocupar e se ater com a comunicação interna O bom entendimento Será que as nossas ações estão sendo informadas a todas as áreas da casa espírita? Sim Será que todos os colaboradores daquela casa sabem de tudo o que está acontecendo? Ou está tendo ruído aí nessas relações? Então a comunicação ela é algo muito abrangente E ela vai perpassar todas as ações do movimento espírita como um todo Sim Ela perpassa por tudo Então a transversalidade da comunicação ela é exatamente isso Então a comunicação, voltando de novo ao tríplice aspecto da comunicação para a nova era A comunicação ela tem também uma pujante força integradora Sim Então a função integradora da comunicação ela precisa ser olhada com muito carinho E por isso que a gente acredita que nesse processo transversal A comunicação enquanto área pode colaborar muito em todos os processos do movimento No processo do estudo, no processo da evangelização, no processo da mediunidade Sim Em tudo você vai encontrar a comunicação Mediunidade nada mais é do que a comunicação entre dois planos Com certeza Com certeza Então a gente precisa alargar um pouco mais o nosso olhar Para entendermos de uma forma mais abrangente o que é comunicação Sim E trabalharmos melhor essa ferramenta É isso aí Viram gente o nome é um nome grande né Transversalidade da comunicação Mas explicou de um jeito muito carinhoso Com certeza o ouvinte está feliz A gente já está se aproximando do final né Mandar um abraço Mandar um abraço para Rafael Vale de São Gonçalo Getúlio do Ceob de Niterói Luciana Vale lá de São Gonçalo também A Deiziane Silva de Realengo Érica Duque já falei também lá de São Gonçalo Paulo Roberto Azevedo de Inhauma Também de Inhauma Leontina Odaléia de Oswaldo Cruz Willis de Vargem Grande Fernando de Madureira André de Botafogo Patrícia da Tichuca Vanda de Moraes de Realengo Você vê a nossa responsabilidade Gente de tudo que é canta Rita Batista de Vila Cosmo Mário Sérgio Olharia Um abraço Mário Regiane de Higienópolis Ana Lúcia Fernandes do Meier Maria Clarice de Petrópolis E a Gilda de São Gonçalo A gente já está aí se aproximando do final né O Marcelinho já vai fazer o sorteio Enquanto eu faço a última pergunta para a Cristiane Drux Tinha que ter aquele som Ah sabe aquela coisa triste A última perguntinha para ela Não tem jeito para irmos caminhando Para o final do nosso programa Uma coisa mais reflexiva né Nesse momento de tantas atribulações Que a gente vive Cristiane Qual a mensagem que você deixa Para os nossos ouvintes Olha Marcelo eu gosto muito de uma frase Que a gente trouxe aí Como um slogan nacional Sim Junto a FEB no ano passado em 2017 A vida ensina o espiritismo explica Sim Então eu acho que a doutrina espírita Ela nos traz uma mensagem consoladora e libertadora E é imensa a nossa responsabilidade em divulgar essa mensagem Sim Por isso que eu acho que o movimento espírita Ele não pode ser morno nessa ação Sim concordo Porque os meios de comunicação de massa Estão nos bombardeando com informações equivocadas E é exatamente por isso que precisamos ocupar o nosso espaço Para fazer essa revelação do bem Sim Eu costumo dizer que vamos nos mobilizar mais Para fazermos o barulho do bem Sim Porque a sociedade ela está carente disso Com certeza Com certeza Para que a gente possa realmente fazer a diferença Fazer algo aí bem interessante Marcelinho Sorteio feito Sorteio feito Vamos lá O Marcelinho não fala né Eu tento jogar ele para o microfone Mas Marcelinho é terrível Vamos lá É Quem ganhou o que aqui É na ordem aqui Eu sorteio então foi assim Então vamos lá A Luciana Vale de São Gonçalo Ganhou o livro De Guilherme Luiz Kardec e os Espíritos O Fernando de Madureira Ganhou Aqueles que Moram em Mim Da Novo Ser Editora De Carlos Assis e Viviane Santana E a Rita Batista de Vila Cosmos Ganhou o CD de Tiago Brito Bombardeio de Pétalas Marcelinho vai anotar para a gente Um grande abraço aí Para a Noêmia Marçal Que falou que está mais ou menos dodói Para a gente fazer uma prece por ela Que os anjos do Senhor a abençoem né E agradecimentos finais Trinta segundinhos Cristiane Drux Agradeço antes de mais nada Marcelo querido amigo Que se lembrou né Da possibilidade desse convite Sempre Me deu essa oportunidade Sim De falarmos um pouco do nosso trabalho A todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu me congratulo com todos vocês Aos colaboradores da área De comunicação do SER De querida equipe Meu coração está sempre juntinho de vocês E a todos esses comunicadores Do estado do Rio de Janeiro Vamos formar minha gente Essa grande corrente do bem Maravilha Meus queridos Eu queria agradecer a todos Nesses últimos dez segundos Obrigado Marcelinho Obrigado Sheila No telefone Obrigado meu amigo Caio Nas mídias sociais Colocando a gente no ar aí No Facebook Claudinho na técnica E um agradecimento especial A pessoa com agenda tão cheia Apresentadora do Educar para crescer Toda terça-feira Uma da tarde Cristiane Drux Atual diretora de comunicação social espírita Do SERGE Semana que vem a gente volta Com mais um programa Falando de arte A Rádio Rio de Janeiro Apresentou com Marcelo Gonzales E Bárbara Brito Falando de arte Trazendo para você O teatro, a música, o cinema E as artes com o espiritismo E as artes com o espiritismo